Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos mudar, alterar o slide passando ele de centímetros para pixels. Você quer fazer uma capa aí no Instagram, no perfil no YouTube em qualquer mídia social ou você queira dimensionar uma imagem e trabalhar ela de acordo com o tamanho que você necessite. Então basicamente abrindo o PowerPoint você consegue então fazer esse ajuste eliminando aqui aquela mensagem que aparece e você vem aqui em design, tamanho de slide, tamanho de slide personalizado aqui eu vou colocar por exemplo 2048 espaço PX por 500, só para vocês observarem a diferença que vai dar. 500 PX, vou clicar em OK, garantir o ajuste e olha só o tamanho que ficou o slide, já ficou no tamanho ideal aí para você inserir uma imagem ou descrever dentro desse quadro aqui. Para salvar, você vem em arquivo, salvar como, procurar, dependendo da versão aí do seu PowerPoint e aqui você escolha PNG. PNG, você escolhe a pasta onde vai salvar e ela já vai salvar aquela imagem desse slide aqui já no tamanho padrão que você escolheu, ok? Se ficou alguma dúvida deixa nos comentários, não deixe de se inscrever e curtir. Deixo aqui meu forte abraço e até breve.